A jogadora mais vezes eleita a melhor do planeta é brasileira. Marta é motivo de orgulho para o torcedor de futebol no país. Uma ideia interessante que veio de Alagoas pode consagrar uma das maiores homenagens já feita a uma atleta no Brasil. O Radar Peleja de hoje é sobre a rainha Marta sendo eternizada. A maior jogadora de futebol da história do Brasil nem sempre foi tão valorizada como merece. Em entrevistas dadas pela própria Marta, fica claro que ela sabe do seu talento e que poderia estar em outro patamar de valorização. Não falta comida na mesa, não vivo mal, mas não tenho regalia. Se eu jogasse futebol masculino, não ia precisar trabalhar nunca mais. Enquanto o futebol feminino ainda é subvalorizado, sem muita exposição ou investimento na maioria dos países, alguns brasileiros decidiram valorizar a camisa 10 mais premiada da história. No início de 2019, a hashtag estádio rainha Marta ganhou muito destaque nas redes sociais. Uma petição online foi criada para que o estádio Rei Pelé, em Alagoas, virasse o estádio Rainha Marta. A explicação é simples. Marta é alagoana e torcedora do CSA, clube que joga no estádio Rei Pelé. Alguns torcedores sugerem até que em dias de jogos do CRB, o estádio permaneça com o nome Rei Pelé e que em dias do rival CSA, seja chamado de Rainha Marta. Isso acontece de uma maneira parecida na Itália, com Inter e Milan, dividindo o mesmo estádio com nomes diferentes. Uma lei sobre a mudança de nome já tramita na Assembleia Legislativa de Alagoas. A relação desse estádio com Pelé é praticamente inexistente. O local foi batizado dessa forma logo após a conquista brasileira da Copa de 70, com Pelé encantando o mundo. Aliás, Pelé resolveu falar, depois de tanta repercussão sobre a possível mudança do nome do estádio. Acho muito justa essa homenagem. Pena eu não poder estar fisicamente com ela quando isso acontecer. O rei do futebol está com a saúde debilitada e com alguns movimentos limitados. As homenagens em vida são ainda maiores, porque os ídolos têm chance de ver e agradecer todo o carinho de um povo. Só o tempo dirá se o estádio mudará ou não de nome. Mas independente disso, é certo que a Rainha Marta já está eternizada na história do futebol brasileiro e mundial. A Rainha Marta já está eterno. A Rainha Marta já está eterno. A Rainha Marta já está eterno.